Nesta terça-feira, a partir das 16h, na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, haverá uma solenidade que marcará a assinatura da ordem de serviço para a reforma e readequação da estação ferroviária, onde hoje funciona o Instituto, além de outros galpões que hoje não são utilizados, mas que serão transformados em breve. O anúncio deste momento foi feito há sete anos, segundo o desembargador Arthur Almada Lima, atual presidente do Instituto, pela então superintendente do IFAM no Maranhão, Cátia Bogea. Mas lá em Codó, ela disse, durante o discurso, advertiu, o desembargador Almada Lima, fique tranquilo, o próximo projeto será o de Caxias, já temos 6 milhões e 900 mil. Ficamos todos os Caxias que estavam lá encantados e esperançosos. Vai ser uma oportunidade ímpar, não só de resgatar todo esse patrimônio, esses galpões que tem aqui, a estação ferroviária principal, como a possibilidade de realizar um sonho antigo dos caxienses e do prefeito Fábio Gentil, que é a reativação de um trecho da linha de trem, indo daqui até o Engenho d'Água, trazendo mais turistas, movimentando a cidade, trazendo mais recursos para Caxias. A restauração e adequação da estação ferroviária de Caxias vai receber um investimento da ordem de 7 milhões e meio de reais, recursos do governo federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Quando estiver pronto, o Complexo Cultural vai contar com teatro, auditório, cinema, área de exposição e uma ampla biblioteca, com laboratório de restauração e digitalização de documentos, contribuindo ainda mais com o desenvolvimento do turismo da cidade. Isso não se faz sem a colaboração da prefeitura. Nós temos que contar e contamos com entusiasmo do nosso prefeito, Fábio Gentil. A estação ferroviária abriga hoje o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, que tem 16 anos, com uma biblioteca com mais de 5 mil livros, jornais de época, dentre outros documentos. Com a reestruturação, Caxias vai ganhar um espaço de primeiro mundo. Fruto do empenho da Prefeitura de Caxias, do prefeito Fábio Gentil, do IFAM e do governo nacional, do governo federal, nós vamos ganhar essa obra de restauração do Complexo Ferroviário de Caxias.